Hoje o Bate e Volta SP está aqui na Rodovia Castelo Branco, mas calma que eu explico, a gente vai falar tudo o que você pode fazer de legal, além dos postos de conveniências, para você aproveitar a saída para algum lugar ou sua volta. Nossa primeira parada é dentro do Borboletário de Osasco, que fica dentro do Parque Ecológico Ana Luísa Mouras Freitas. É um espaço que você vem para relaxar, observar sobre as borboletas, ver, tem várias aqui, e é um santuário, então para isso você tem que sempre entrar com o monitor, que vai cuidar, claro, da segurança delas e explicar também o que cada uma significa, qual que é a espécie, o que que come, enfim, várias coisas. Segunda parada na Mega Store Cacau Show, seguindo a Castelo Fica ali na altura de Itapeva. Aqui você sente de longe esse cheiro de chocolate, você pode aproveitar para degustar o chocolate, tem várias linhas aqui que você normalmente não encontra em lojas da Cacau Show, e você também pode comprar os chocolates por um preço muito mais acessível. Além disso tudo, você pode aproveitar um dia no parque, que é um parque de diversões também, que tem montanha-russa, trenzinho, carrossel, e você pode fazer tudo isso por um preço à parte, mas também já senti um spoiler aí do que que vai ser um parque que era o Play Center, né, que a Cacau Show comprou e logo, logo vai estar disponível aí em São Paulo para a gente brincar. Seguindo um pouco mais adiante a gente chega no Rancho Português 53, um pedacinho de Portugal aqui no Brasil. Por aqui tem Noite de Fado, Festival da Sardinha, todos os tipos de bacalhau existentes e pastel de nata. Aliás, fabricação própria, que você pode ter sorte, como a gente teve, e pegar saindo do forno. Vale a pena experimentar e também não deixa de experimentar o bolinho de bacalhau. E a última parada é no Catarina Outlet, um shopping a céu aberto, tem um monte de promoção legal de marcas bem conhecidas, mas também dá para dar aquela parada para comer alguma coisa, tomar um café e ficar aqui curtindo um pouco. E aí